Caros policiais militares, no dia 4 de abril, a Polícia Militar do Amazonas está completando 178 anos. Nessa oportunidade, quero homenagear os nossos antepassados, reconhecer o trabalho dos policiais militares que fazem a Polícia Grande de hoje e falar-lhes um pouco sobre a polícia que pensamos para o futuro. Nossa missão nunca foi fácil. Em 1837, fomos criados para combatermos os cabanos, revoltosos, que chegaram inclusive a tomar o poder no Grão Pará, estado ao qual estávamos vinculados naquela época. A história da Polícia Militar ainda aponta para fatos relevantes ligados inclusive à história do nosso país. A Polícia Militar do Amazonas teve participação na Guerra do Paraguai, participação efetiva na campanha de Canudos e ainda na conquista do Acre. Vale ressaltar também a participação da Polícia Militar no esforço da Segunda Guerra, ainda aqui mesmo em Manaus. Os nossos antepassados merecem todas as nossas homenagens. Foram eles que lançaram as bases para o que a Polícia Militar do Amazonas é hoje. Agora passo a falar a você, policial militar, que faz a Polícia do presente. Quero reconhecer o seu trabalho, trazendo ao seu conhecimento alguns dos resultados desse primeiro trimestre e dos anos passados também recentes da Polícia Militar. A Polícia Militar do Amazonas, nesse primeiro trimestre, já fez mais de 250 mil intervenções, das quais resultaram a apreensão de um pouco mais de 500 quilos de drogas. Nós já apreendemos mais de 200 armas de fogo. Nós já recuperamos algo próximo a 700 veículos furtados, isso na capital e do interior. Nós já fizemos a prisão, a detenção ou apreensão de quase 4 mil pessoas. São resultados de relevância do campo operacional. Mas a Polícia Militar não é só o campo operacional, ela é muito mais do que isso. A Polícia Militar, por exemplo, com o PROERD, já atendeu a mais de 250 mil pessoas nos últimos anos. Com o programa Formando o Cidadão, atende hoje 500 crianças no interior dos seus quartéis. Com o programa Vitória Régia de Educação Ambiental, nós já atendemos um pouco mais de 4 mil crianças e adolescentes. No campo da educação, os nossos colégios estão entre os melhores colégios do Estado. Nós atendemos mais de 10 mil crianças. A Polícia Militar, portanto, senhores, não está enclausurada nos seus quartéis. Muito pelo contrário, a Polícia Militar é uma instituição que cada vez mais está próxima ao seu povo. Quero falar, no terceiro ponto, sobre a Polícia Militar que nós pensamos para o futuro. Nós queremos, para a Polícia Militar, resultados tão relevantes como esses que acabamos de apresentar com relação aos serviços que prestamos para o cidadão. Nós entendemos que uma segurança pública melhor passa, fundamentalmente, por uma Polícia Militar melhor, porque nós fazemos a prevenção. E uma Polícia Militar melhor passa por uma Polícia Militar melhor para os policiais militares. Dessa forma, meus caros policiais, esse comando está comprometido e entusiasmado em oferecer a você que faz essa Polícia Grande uma saúde de melhor qualidade, melhorando a estrutura e os serviços da nossa policlínica, do nosso centro odontológico, centro de psicologia, de fisioterapia e de educação física. Nós queremos oferecer para você uma qualidade de educação melhor, garantindo a você, dependente de policial militar, mais vagas nos nossos colégios militares e mais vagas também nas nossas creches. Nós queremos que você tenha melhores condições de moradia e nós queremos também oferecer a você as melhores condições de trabalho no campo operacional. Com isso, nós contamos com a sinalização do nosso governador José Melo, que já sinaliza com a entrega para a Polícia Militar de armamento, equipamento, viaturas e treinamentos que vão tornar a sua vida operacional, a sua atividade primária que é levar a segurança pública ao cidadão uma atividade mais segura e mais confortável. Depois de termos homenageado os nossos antepassados e reconhecido os policiais militares que fazem essa grande polícia do presente e termos falado um pouco sobre a polícia que pensamos para o futuro, quero agradecer veementemente a você, Policial Militar, que faz essa grande polícia que é a Polícia Militar do Amazonas, 178 anos de relevantes serviços prestados ao povo amazonense. Quero desejar que Deus continue nos abençoando, que você tenha uma Páscoa junto aos seus familiares e dizia aos senhores, Polícia Militar do Amazonas, muito mais que polícia.